No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um short com estampa étnica. Nós vamos precisar de Lápis de escrever Caneta para tecido E régua Vamos começar marcando o short de acordo com as medidas e de acordo com a quantidade de faixas que preferir. As medidas que usei variaram entre 2 a 8 cm e desenhei 10 faixas. Aparentemente essas linhas que estou desenhando ficaram super tortas, mas não se preocupem que as medidas estão certas e tudo vai ficar bem legal. Depois de já ser terminada a marcação, ficou assim. Agora é só começar a fazer a marcação das estampas de acordo com o mesmo estilo que eu já fiz a parte da frente do short. Ficou assim. O próximo passo é passar a caneta de tecido sobre a marcação que acabei de fazer com bastante cuidado para não machar nada. Acabei de passar a caneta na primeira faixa. Também aproveitei para passar as outras. O próximo passo é passar a caneta de tecido sobre a marcação que acabei de fazer com a marcação que acabei de fazer com a marcação que acabei de fazer com a marcação. Ficou assim. Agora é só repetir o processo em todas as outras partes, desenhando da forma que achar melhor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.